Jornal da Manhã 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 né Marcela? Maravilhoso ter a companhia dos nossos ouvintes aí nesse debate hoje que vai ser especialíssimo. Muito bom, muito bom. Dá bom dia então pros nossos ouvintes. Devagarzinho então. Sheila. Débora. Débora. Glauber. Para de bobeira. Glauber, bom dia. Jana. Jana, bom dia. Maria. Elisabeth. Edson. Rosiane. Dilma. Dilma. Marlene. Mayara. Quase que foi. Eliane. Madalena. Valéria. Wellington. Tá vendo que as coisas são? Djavan. Tô falando pra você. Eu tô falando pra você. Edson. Aninha. Oliveira Sono. Isalene. Ele tem uma loja de colchões. Ele tem uma loja de colchões. Vera Salles. Jaceara Coutinho. Hélida. Hélida. Miriam. Miriam. Lucas. Danieli Queiroz. Danieli Queiroz. Lídia. Lídia. Jaceara. Jaceara. Josi. Josi. Núbia. Núbia. Bete. Alessandra. Alessandra. Sheila. Rejane. Rejane. Lene. Cláudio. Andréia. Viviane. Alba. Beatriz. Beatriz. Regina. Regina. Peterson. Lucimar. Dilsey. E muito mais. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na 93FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É muito bom ter você com a gente aqui na 93FM. Esta, minha gente, que é a Rádio do Povo de Deus, que você participa, que está conectado com a gente aqui no Facebook da 93FM. Será muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo da rádio, aplicativo da 93FM. Que privilégio enorme ter você aqui com a gente também. Você que está nos ouvindo aí pelo site da rádio, claro, em 93,3. Este é o debate 93, com J.R. Vargas, na 93FM. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tema zero um do programa de hoje, minha gente. Tema zero um do programa de hoje. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Segunda Timóteo, capítulo quatro, versículo dois. É uma palavra pastoral, é a palavra do pastor Paulo para o pastor Timóteo. A importância da nossa preparação e da nossa pregação da proclamação do evangelho. Somos chamados para viver missões ao longo de toda a nossa vida? Você se sente vocacionado para evangelização? Você percebe que há em você esse tipo de vocação? Ou você acha que evangelização, de fato, é para outras pessoas que não te envolvem especificamente? Quantas vezes você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém? Quais foram as suas opções? Você lembra dos casos que você disse, olha, eu preguei para fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Tem gente que confunde evangelização com uma questão, por exemplo, de convencimento, de convencer alguém a aceitar a Jesus ou tomar uma decisão, um posicionamento. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Se uma pessoa se sente envergonhada de Jesus, ele se envergonhará diante do pai? E aí a citação é de Lucas 9, 26, porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos. O que você precisa para viver como missionário onde estiver falando do poderoso evangelho de Jesus Cristo? Eu quero saber a sua opinião, a sua palavra, a sua experiência, conta aqui para a gente nessa audiência maravilhosa do nosso debate noventa e três de hoje. Pastor Neander Kral, quero começar ouvindo o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor que é diretor do seminário teológico Betel, que lida diretamente com seminaristas, né? Pessoas que recebem da parte de Deus um chamado para uma dedicação exclusiva. E como vê o senhor este assunto que trata da nossa evangelização contínua? Não exatamente do pastor ou do missionário, aquele vocacionado especificamente para, mas especialmente pensando naquele jovem, naquela jovem, naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa que abraçou a fé e tem o privilégio de viver o evangelho. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia, apresados colegas aqui, queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. Primeiramente, eu acho que nós perdemos um elemento essencial bíblico e eu dividiria em três grandes esferas aqui. Primeiro elemento, testemunhas. Se a gente analisar o texto de Atos, nós vamos encontrar por doze ou treze vezes exatamente essa colocação. Nós somos testemunhas. O fato é que testemunha, todo crente precisa ser genuinamente uma testemunha. Esse é o primeiro elemento, em qualquer espaço. Segundo, evangelistas é colocado como um dom específico em algum momento. Em terceiro lugar, os pregadores. Mas testemunhas todos nós somos. Aonde estivermos, na situação em que estivermos, no tempo em que estivermos, nós somos testemunhas de um fato. Ele vive, ele é o salvador, ele é o senhor de todas as coisas. Esse é o princípio do nosso debate aqui. Muito bem. Pastor César Cavalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, bem-vindo. Pastor, como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia aos queridos à mesa e bom dia aos nossos ouvintes. Bem, eu entendo também aqui, claro, acompanhando de maneira completa a visão do pastor Neander, eu entendo que há uma, de fato, uma confusão elaborada a partir daquilo que a gente entende como evangelização. Há muita gente que quer transferir a responsabilidade evangelizadora de cada um de nós a partir do que Jesus nos disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse isso a uma categoria de pessoas em específico, mas ele disse a toda a igreja dele. Então, todos nós estamos imbuídos de uma vocação, de uma missão, que é levar essa boa notícia, essa mensagem extraordinária do Cristo que está vivo, do Cristo que é senhor sobre todas as coisas. O que tem ocorrido é que a gente, muitas vezes, reduz esta missão a algumas atividades eclesiásticas, ou seja, evangelizar se transformou em alguma coisa do ponto de vista da eclesiologia. Eu vou levar uma mensagem às pessoas, eu faço parte de uma comissão, de um departamento e vou fazer isso. Quando, na verdade, a missão está muito mais envolvida com a maneira de viver, aquilo que o pastor Neander falou, o testemunho, a palavra original que aponta para a martíria, aquilo que está disposto a oferecer até a sua própria vida em função daquela mensagem, daquela palavra que traz esperança às pessoas. Desse ponto, todos nós, indistintamente, que fomos alcançados pela graça de Deus e fomos tocados por esse evangelho e abrimos o coração para recebermos essa mensagem, estamos sendo chamados e vocacionados para levar essa mensagem às outras pessoas. Muito bem, eu pergunto aqui aos nossos queridos ouvintes e reitero aqui exatamente essa fala para identificar. Você já teve uma experiência de evangelizar alguém? Como é que foi isso? Você nunca teve, pode dizer para mim, nunca tive, nunca tive. Você tem vergonha? Fala sério aqui entre nós. Ah, eu fico envergonhado. Deus me livre. Ainda fala assim, Deus me livre. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto. A Simone da Silva Goulart, hoje é nome completo de todo mundo, Marcelo? Estou gostando dos nomes completos. Simone da Silva Goulart, que é diretora da ONG UX Life, está conosco aqui. Simone, a fala do pastor César dá assim o nosso encaminhamento para a ideia de que se existe um departamento, uma área de evangelismo na igreja, essas pessoas são as responsáveis para evangelizar. E você faz o quê? O trabalho com a recepção. Então você tem obrigação de evangelizar? Não. Obrigação de evangelizar de quem trabalha no departamento de evangelização ou de evangelismo. Esse entendimento, na perspectiva dele, está equivocado, porque envolve pessoas que só fazem uma coisa ou outra quando são comissionados pela igreja e não por Deus para esta missão específica. Como é que você trata esse assunto? Qual a sua opinião, Simone? Bom dia. Será bem-vinda ao debate noventa e três de hoje. Bom dia, J.T.R. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu vejo esse tópico, né? Eu acho que missão, todos nós temos uma missão. A partir do momento que você entende que o seu chamado, que você aceita Jesus na sua vida, você tem a missão de propagar isso para outras pessoas. Não que você, dentro de uma igreja, se você está na área da recepção, como você disse, eu acho que todos da igreja têm uma missão. Todos eles podem fazer a missão em cada lugar que esteja mesmo. Não só, tem um chamado de missão, vai para fora do Brasil ou de outros lugares. É missão. Missão é onde você está. Eu acho que missão, a primeira missão começa onde você está mesmo, local que você está. Muito bem. Aqui é o nosso ouvinte acompanhando a gente no Facebook. Eu quero agradecer a enorme audiência no Facebook da noventa e três FM. ouvinte dizendo, eu sou fruto de missões, eu sou um aluno da Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, e eu acredito e vivo hoje missão, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Davi Bressiani, do Ministério Recarga da Igreja Batista Central de Campo Grande, também está conosco. Acompanha esse raciocínio, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. E missão, para mim, a gente remete a Jesus. Antes de retornar aos céus, ele deixa uma comissão, a grande comissão conhecida, é a missão nossa aqui na Terra. Então, não tem departamento, não tem grupo específico, é a nossa missão como cristão. A partir do momento que o Evangelho chega até nós, nós estamos comissionados a compartilhar, a multiplicar o que Jesus veio fazer aqui nessa Terra. Então, eu gosto de um Evangelho muito prático. Esse negócio de muita teoria, muita coisa. Eu sou, não sei se por ser jovem, gosto muito dessa prática. Sou jovem, é? Sou jovem, graças a Deus. É bom suavizar, né, Certo? Tá vivo branco. Eu tava impressionado agora, com essa fala dele. É, exatamente. Mas eu gosto muito dessa prática e sendo muito direto. Eu, o senhor acabou de falar da questão de se envergonhar do Evangelho. Eu sou filho de pastor, nascido e criado na igreja e já tive momentos na minha vida que me envergonhei do Evangelho, sim, na minha adolescência. E eu entendo que me envergonhei porque não vivia o Evangelho. A partir do momento que a pessoa vive o Evangelho, ela fala daquilo que ela vive. Então, ela tem autoridade, propriedade pra falar daquilo que chegou até ela de uma forma muito simples e direta, claro. Olha aqui, acompanhando a gente, Marcela. Tá aqui o Tibério, que está em Alvorada, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente pelo aplicativo e pelo Facebook da noventa e três FM. Quero agradecer essa audiência, enorme audiência fora do Rio e também fora do país. A gente, quando fala de evangelização, a gente tá falando de uma obra que é central na estrutura da igreja, na estrutura de cada indivíduo. A gente tá caminhando pra um aumento do número de pessoas comprometidas com a evangelização? Ou vocês, analisando a igreja e os grupos com os quais vocês têm mais contato, vocês veem que esses grupos estão, na verdade, diminuindo e é necessário que se faça um grande esforço para, de alguma maneira, mobilizá-los? Olha, eu creio que essa é uma questão fundamental para o tempo de hoje. Pegar o gancho aí. Davi, todos nós já fomos jovens, viu? Fica tranquilo com isso. E a gente luta para continuar jovens, né? Isso passa, né? É, aos 71 anos eu luto para isso. Mas eu quero voltar a essa referência que foi tocada aqui por todos os colegas aqui. É o compromisso. Se é uma experiência profunda com Deus, você é uma testemunha e você vai executar a missão. A missão é negociável. A missão é o que fazer. A visão é aonde fazer. E os valores sustentam isso. Os valores são a obra de Cristo na nossa vida. Então, é impossível um cristão genuíno não executar a missão, não testemunhar onde ele estiver. E isso é o que responde pelo crescimento da igreja primitiva. O problema de hoje que você levantou é o processo da terceirização. A gente está na era da terceirização. Então, a gente terceiriza eclesiasticamente a responsabilidade para um grupo. Então, eles vão fazer isso. Em alguns casos, eles são remunerados para fazer isso. Mas isso é impossível. A igreja é a ação direta de todos nós. Nós somos a igreja. Você quer ver uma impropriedade? A igreja não envia. Quando um missionário vai para uma terra onde nunca o evangelho chegou, a igreja vai nele. Então, a igreja não pode enviar ninguém. Ela vai. Ela vai em cada um de nós, onde nós estamos. Uma fila de banco, eu tenho descoberto pessoalmente que é um ótimo local para você testemunhar do evangelho. Porque está todo mundo nervoso. O nosso papel é de pacificador. Então, a gente começa pacificando, apresentando Jesus. Há lugares fantásticos para a gente testemunhar do evangelho. E aí, pastor Neander, o senhor tocou, usando uma pequena palavra, o senhor tocou, talvez, a meu juízo, que é limitado, no cerne do grande problema que enfrentamos. O senhor falou de cristãos genuínos. Se há cristãos genuínos, há cristãos não genuínos. Exatamente. E aí está o cerne da confusão que estamos vivendo. Por quê? Para um cristão genuíno, a grande proposta do evangelho é se entregar para a obra, se dar para a missão. Para um cristão não genuíno, o evangelho é uma porta de recebimento. É um lugar onde eu ganho coisas. E esse espaço que nós estamos vivendo hoje, de um número crescente, daquilo que se diz cristão, daquilo que se pode, de alguma maneira, encontrar alguns elementos do cristianismo clássico, elas são muito mais, do ponto de vista de uma resposta a uma necessidade individualista e humanista do que, de fato, uma proposta missionária de Jesus para cada um de nós. Então, o cerne disso está exatamente em discernir o que seria um cristão genuíno de um cristão que aderiu a uma mensagem, que ao invés de sofrer uma regeneração, aderiu a uma mensagem que seja ele palatável. O senhor está dizendo que quem não evangeliza, então, não passou por essa mudança? Não é a evangelização, no ponto de vista de fazer alguma coisa óbvia, mas aquele que está no evangelho somente para receber. Esse, para mim, não entendeu a mensagem central do evangelho. Se você está no evangelho para ganhar coisas, você não entendeu que a mensagem central do evangelho é muito mais de entrega. Vamos tentar seguir aqui as linhas até aqui apresentadas, começando com o pastor Neander, que nos trouxe a ideia do testemunho ou testemunha, a ideia do evangelista, a ideia do pregador, são essas três ideias que o senhor apresentou inicialmente. Então, quando a gente fala de testemunha, ter visto alguma coisa, contar alguma coisa, existe uma ação que é sobrenatural, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Toda vez que a gente vê no Novo Testamento os pregadores ali, os discípulos de Jesus, apóstolos cheios, eles estão pregando o evangelho, existem várias manifestações diferentes. Não necessariamente, ou não somente a questão das conversões, do grande número de pessoas, muitas vezes são coisas isoladas, são coisas com pequenos grupos, são coisas com pessoas que estão ali, à beira de um rio, mulheres recebendo o evangelho. Aí Lídia abraça a fé, Deus abre o entendimento dela. Então, existe uma ação claramente divina e existe a participação humana. Exatamente. Então, eu queria conversar com vocês sobre essa participação humana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, é possível que alguém se veja como um vendedor. eu preciso apresentar um produto, eu preciso convencer você a receber o produto, que é de graça, mas você tem que se manifestar de alguma forma. Então, ou ergue a mão, ou vem a fré, ou chora. Se chorar, então, aí eu vendi o produto mesmo. Então, fica uma ideia de que quem resolve isso sou eu, eu que estou evangelizando, e não com a ação do Espírito Santo. Quando alguém entende que é a ação do Espírito Santo, fica um pouco mais tranquilo, ao mesmo tempo que fica muito mais forte, porque você não vai sozinho para uma ação como essa. Quando a gente trabalha com campo, especificamente, no dia a dia das pessoas, até para poder orientá-las e ensiná-las, qual dessas partes é mais complexa? Indicar à pessoa que quem vai é o Espírito Santo? Ou tirar dela a ideia de que quem convence é ela mesma? Eu penso em relação a pregar o evangelho, a gente como pastores, a gente precisa ter muita consciência de quem somos nós, humanos, e de quem é Deus. O papel nosso do pregador, que é pregar a palavra, e o papel do Espírito Santo de Deus, que é quem convence. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com o meu pai, em relação à pregação, evangelização, pregue a palavra. O seu papel é pregar a palavra. Já tive crise também de pregar e, às vezes, não ver o retorno do público. E a gente, como pregador, a gente, lógico, a gente fica satisfeito quando vê um retorno bom do público. Mas o nosso papel não é... A questão não é o retorno. A questão é o que a gente vai fazer. Pregue a palavra e o Espírito Santo vai fazer o papel dele. Seja se vai ser em mil vidas, em uma vida, em cem vidas, mas o nosso papel é pregar a palavra na evangelização. Simone, concorda, Simone? Concordo. Eu acho que sempre nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo mesmo. Ezequiel, o profeta, no capítulo 2, ele vai receber uma missão e é engraçado como é que Deus fala com ele. Eu estou te enviando ao povo de Israel, o povo obstinado, e você pregue. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos definitivamente que existe uma participação nossa no processo, mas o fruto desse processo deverá ser uma parceria e, principalmente, contando com a ação poderosa do Espírito Santo. O que eu acho que pode confundir um pouco é isso que a gente estava tocando aqui. Não, não é da minha alçada pregar. Eu estou em um outro departamento, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Não é dessa vergonha que o texto está dizendo, desse de ser inibido, de ter... Mas é no ato, porque, como foi dito aqui, não quer dizer que você tem que pregar para uma multidão. Você está sentado, por exemplo, ao lado de alguém agora, nos ouvindo, num vagão de trem, num vagão do metrô, num ônibus. De alguma maneira, você pode traduzir a mensagem do Evangelho para essas pessoas numa atitude muito simples, mas intencional. O grande problema é qual é, de fato, a nossa intenção. Ô, César, eu acho que você está tocando num ponto e cruzando com o que o Davi colocou. Eu acho que muitas pessoas não testemunham por um temor, temor do insucesso. Sim. Porque ela pensa que a responsabilidade, J.R., é sobre ela. Não. O nosso papel é testemunhar do Evangelho, da verdade do Evangelho e expor a nossa vida como testemunho vivo e real. O problema do Espírito é do Espírito. É ele que faz a obra. Eu conheço uma história que ilustra muito bem isso aí e com simplicidade para o nosso ouvinte estar nos acompanhando, ouvinte de rádio, a ilustração ajuda muito, né? Diz que o pastor estava na igreja e ele já tinha feito no ano anterior uma série de mensagens lá naquela igreja e de repente entrou pela igreja afora um bêbado e o bêbado chegou até lá à frente, os diácolos estavam conversando, orando, naturalmente. Os diácolos na porta estavam orando uns pelos outros e tal e o rapaz entrou e disse para o pastor que estava lá no segundo ano consecutivo, pastor, ano passado eu estava aqui e o senhor me converteu. Aí o pastor disse, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Se tivesse sido o Espírito Santo você não estaria bêbado agora, você estaria aqui do meu lado pregando o evangelho, cantando comigo, servindo ao senhor. Então, é possível que a gente convença alguém e essa pessoa convencida por nós comece a nos seguir mas ainda não seguiu a Jesus Cristo. E o papel que a gente tem e é um texto difícil, os teólogos tentam se expressar bem quando Paulo diz ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo, criou uma série de pessoas que eram paulinas, em vez de ser cristãs, pessoas que seguiam somente a Paulo e essa briga é antiga, mas a gente aprende que Paulo está dizendo, olha, vocês têm que seguir a Jesus como eu sigo. sigam a Jesus como eu sigo e não é me sigam, sigam a Jesus como eu sigo. Então, essa dinâmica que envolve a conversão, o testemunho, a palavra, a maneira como as pessoas, até na formação daquela pessoa que ouviu o evangelho pela primeira vez, que tem ali a oportunidade de ser alcançada, de ser edificada, a gente vê que isso tem uma ação divina que é maravilhosa, porque Deus chama a pessoa que ele quer e é na hora que ele quer, do jeito que ele quer, a gente monta estratégia, monta projeto, monta programa, a gente faz tudo que é possível com excelência para a glória de Deus, mas a conversão é fruto de um convencimento do Espírito Santo. sem ele não tem jeito, tem gente. Mas a gente está na era dos seguidores, a fama de um indivíduo é mensurada pelo número de seguidores que ele tem. Verdade. Então, a nossa vaidade atrapalha. Nesse sentido, essa busca constante por resultado, de fato, atrapalha. Essa busca de resultado e que foge à naturalidade da frutificação, atrapalha, gera uma confusão. É claro que a gente deve fazer e usar os métodos disponíveis, mas não para, de alguma maneira, alcançar uma espécie de êxito no sentido, na minha igreja, a gente, e é estranho ouvir isso, as decisões são contadas numericamente e são elaboradas assim, como se fossem mais importantes, por exemplo, viram indicador de desempenho. É, exatamente, do que uma decisão quase que solitária a partir de uma mensagem que foi pregada e fica lá, fica lá no coração da pessoa sendo maturada pelo Espírito Santo e essa pessoa, então, entrega o seu coração para Jesus. Essa é uma decisão importantíssima nesse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em não negligenciar as possibilidades evangelizadoras do nosso tempo, mas não transformar isso de uma maneira mecânica em conseguir objetivos, objetivação quase que numérica de sucesso, de avaliação desta forma, porque, na verdade, a avaliação de Deus ao longo de toda a nossa trajetória tem muito mais a ver com a fidelidade do que com o desempenho. Ô, César, em cima do que você está colocando, com propriedade, você vê o seguinte, muitas pessoas reduziram a perspectiva evangelizadora, responsabilidade individual a um ponto, eu vou levar a igreja. e aí ela mata a questão do testemunho. Não, o princípio bíblico é aquele princípio interessante, não é? Acrescentava-lhes o senhor dia a dia os que iam sendo salvos, eles são salvos fora da igreja e porque são salvos bem pra igreja. Esse é o princípio lá de atos, não é? Essa é a beleza, cada fiel como testemunha apresenta o evangelho, o indivíduo se converte, então ele se agrega à igreja, mas não, a gente traz à igreja. E o que tem acontecido hoje é isso, as pessoas, eu tava conversando sobre isso na Escola Bíblico Dominical ontem na igreja, com os jovens, as pessoas trazem a pessoa pra igreja, afinal de contas ele é jovem, vamos relembrar isso. As pessoas trazem as pessoas pra igreja e acham que o trabalho de evangelização delas se encerrou ali, consegui trazer pra igreja, agora é com o pastor, é contigo, pastor, faz a tua parte agora e prega, manda bala na bíblia aí porque agora que vai dar tudo certo e eu já fiz a minha parte, quando realmente tem que ser, a gente evangeliza e traz pra igreja. A igreja faz o trabalho discipulado, acompanhamento, mas assim, em relação a questão do Paulo, quando fala sejam meus imitadores como sou de Cristo, eu acho que a grande questão de hoje o problema tem sido esse, a gente às vezes como líderes, a gente não tem a coragem de Paulo dizer assim ó, sejam meus imitadores, porque muitas vezes líderes não vivem aquilo que pregam, então é um problema seríssimo de falta de referências que as pessoas já não tem referência dentro do lar, não tem referência dentro, no seu convívio e muitas vezes não tem referência na igreja. É o outro lado dessa mesma história é o fato de não ser imitador de Cristo, ser de meus imitadores, aí é um sujeito egocêntrico, a foto dele tá em todo lugar, ele é capa de tudo quanto é coisa, então ser de meus, aquela igreja do fulano de tal, aí são os imitadores, então esse outro lado que aí eu não vejo Paulo nem de longe, nenhuma referência a puxar pra ele alguma glória, né, eu sou o menor em Cristo, o maior dos pecadores, essa dedicação toda dele e essa ênfase na imitação de Cristo, eu acho que você tá certo num lado, mas tem também esse outro lado de identificar que a gente tem que imitar Jesus, as pessoas têm que imitar Jesus, eu vejo o Paulo Paulo, Paulo pra mim é um fenômeno que assim, ele rasga o coração dele dizendo assim, ó, eu sou o pior dos pecadores, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero é isso que eu faço, ou seja, Paulo como diz, eu entendo, Paulo assim, ser de meus imitadores, eu como sou imperfeito, eu erro, eu falho, eu peço perdão, sigo na caminhada porque eu sei do perdão de Deus pra mim, a graça de Deus, então isso me leva, eu não me sigam porque eu sou perfeito, me sigam porque mesmo com minhas falhas, eu busco agradar ao Senhor, eu busco viver aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou, e eu acho que ele nem aponta por me sigam, sim, o ponto que Paulo está dizendo não é nem me sigam, é sigam a Jesus, olhem a maneira que eu sigo a Jesus, porque eu reflito a Jesus, essa maneira de seguir a Jesus, e esse pra mim é um ponto importante, você só tocou numa coisa, eu sei Davi, porque você é jovem também, não custa nada lembrar, Davi o jovem, sobre, ah, então nós evangelizamos, trazemos pra igreja, e a igreja faz então o discipulado, e aí eu preciso lembrar que a comissão e de pregar, e também envolve uma outra questão, e de fazer discípulos, a igreja que eu disse, nós como igreja, discipular, no sentido de romper com essa questão, de que a gente, ah, eu trouxe, falei de Jesus, trouxe a pessoa aqui, agora toma aqui, embala que o filho é teu, não é assim, nesse sentido, nós todos como igreja, nós temos a responsabilidade de levar a mensagem, e as pessoas então, recebendo a mensagem, serem discipuladas por nós também, porque se não, transforma-se isso também, num elemento de departamentalização. E é uma questão assim, a gente, quando o texto fala, quando Jesus fala assim, e de fazer discípulos, é fazer discípulos de quem? São nossos discípulos ou discípulos de Jesus? É sempre Deus. Discípulos de Jesus, mas de certa forma, são discípulos nossos que vão ser discípulos de Jesus, eu entendo que o papel do discipulado, a gente aproxima a pessoa de Cristo, não é aproximar da gente, porque tem muito discipulador que quer dependência dele. Ó, só namora, eu conheço pastor de jovens aqui, só namora se eu autorizar, não, essa pessoa não é legal, não é por aí. Essa dominação não é discipulada. Não é dominar, botar reio, mas assim, discipular, aproximar, tornar a pessoa discípulo de Cristo, imitadores de Cristo. Agora, essa referência que eu quis dizer, a gente tem muita dificuldade nessa questão da referência. As pessoas não são, não se consideram referências. Eu, por exemplo, falo pra minha galera da juventude, eu não sou melhor do que vocês, eu sou pior do que vocês. Nós somos iguais. Eu sou pastor, eu não sou santo. Se eu não vigiar, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não tiver meus momentos com Deus diários, eu caio. Quantos escândalos tem de pastores? Agora, eu acho que isso, em termos do ambiente dos discípulos, é muito tranquilo. Talvez por isso eu não tenho uma ênfase nesse dado, porque eles sabiam quem eles eram. Então, fica fácil assim, quem é você? Rapaz, eu sou o cara o seguinte, a minha história é essa, quer dizer, cada um deles tem uma história, o próprio Paulo tem, cada um deles tem essa história de identificar a realidade da vida espiritual deles, a dificuldade que eles tinham pra poder levantar, pra poder avançar, e visualizando internamente as fragilidades espirituais, emocionais, psíquicas, que eles tiveram que administrar pra poder enfrentar isso aí. Quando a gente volta os olhos pra Bíblia, mais uma vez, pensando nesse modelo que Deus estabeleceu, ele manifesta o seu Espírito Santo, ele derrama o poder do Espírito Santo sobre a vida de todos, pra que as pessoas possam receber o Espírito Santo. Quer dizer, essa ação do Espírito Santo, ela é sobre todas as pessoas, não existe alguém que esteja ali, que seja mais ou menos atingido ou atendido, porque a missão é de Deus. A ideia de que a missão é de Deus e que nós somos instrumentos dele, ou seja, instrumentos nas mãos dele, pra que essa obra seja feita, essa obra seja realizada. Nós já entendemos isso. Aí nós entramos aqui na questão do evangelista. Existe essa habilidade específica? É um indivíduo preparado espiritualmente de forma diferente? É um talento? É um dom que a gente pode dizer? Alguém chega e conversa com uma facilidade enorme. Outras pessoas têm mais dificuldade. Esse que tem facilidade é alguém que recebeu da parte de Deus o dom do evangelista? Isso é óbvio. Efésios, Paulo coloca na carta aos Efésios isso como um dom. Eu fui membro de uma igreja e de um pastor que muitos aqui conheceram, Davi Gomes. Davi Gomes era um indivíduo espetacular. Almoçando com ele num restaurante, chega o garçom pra nos atender, a saída e tirada do Davi. Você sabe por que o seu pai de Tó tem três botões? Até hoje eu tenho essa imagem vívida na minha retina. O garçom abaixa a cabeça e olha pros botões. Ele disse, não. Ó, o primeiro botão diz todos estão em pecados. O segundo botão diz Deus oferece salvação. E o terceiro declara hoje é um dia maravilhoso pra você entregar o seu coração pra Jesus. Ele fez o apelo e o cara se converteu e tomou a profissão de ficar ali numa mesa de restaurante. Ele tinha um dom de evangelista. Ele era inequivocamente esse indivíduo. Mas não são todos assim. Alguns mais tímidos. Mas volto à questão. A dimensão da testemunha é pelo meu ato, pela minha postura, pelo meu comportamento. O testemunha é pra todos. É pra todos. O evangelista, então, é isso? É para alguns? Concorda, senhor. Eu concordo que a Bíblia... Se eu concordar, eu tô feliz. Tá bom. Então, já pode celebrar. Já ganhou meu dia. Eu concordo efetivamente porque isso é perceptível na relação. A gente encontra gente que, por exemplo, da mesma maneira que tem evangelistas do ponto de vista do ministério e eles desempenham, eles desenvolvem, eles têm uma maneira de apresentação do evangelho com essa facilidade que pode, de alguma forma, ser aprendida, mas nunca será vivenciada. Por exemplo, eu posso pegar essa coisa do paletó e falar, e repetir essa história. Mas talvez nunca com a graça que o pastor Davi Gomes faria. Eu agregaria um elemento aqui. São pessoas que têm um discernimento espiritual que vai além. Que percebe quando Deus tá trabalhando na vida de uma pessoa. Mas se o indivíduo dissesse o seguinte, Senhor, eu quero tanto ter esse dom. Eu quero, eu não tenho, eu tenho dificuldade, eu fico tímido, eu nunca vi um paletó com três botões ali, eu vi só um garçom. Não, o garçom nem tem paletó. Não, não, o cara nunca viu o paletó, nunca viu no sentido espiritual mesmo, que nunca identificou isso como oportunidade. vocês acham que a pessoa pode pedir a Deus e Deus vai atender? Ou não? Isso é pra alguns e ponto. Eu posso discordar? Pode discordar e concordar. Eu, assim, eu não concordo, eu discordo que seja um dom específico pra pessoa. Acredito e conheço pessoas que têm facilidades pra evangelizar de uma forma muito simples, direta e contextual em cada situação. Mas a questão do dom, eu, eu creio que esse dom, esse, essa missão é pra todos nós. Então, assim, a questão de pregar o evangelho, eu, eu, como eu, eu penso, assim, de uma forma muito prática, muito direta, é, quando a gente vive o evangelho, fica muito fácil de falar sobre o evangelho. Quando a gente tem vida com Deus, quando a gente passou pelo processo da conversão genuína, como foi falado, a gente fala disso de forma natural. Mesmo com todas as dificuldades, às vezes, de eloquência, dificuldade, a gente conversa com pessoas que não têm estudos nenhum e comunica o evangelho de uma forma única também. Então, assim, Mas aí, Davi, Davi é o jovem. Se você me permite, Davi, assim, Paulo vai, vai defender uma ideia de que Deus deu, para a igreja, com uma finalidade de formação do corpo, do amadurecimento do corpo, uns para profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. Nessa composição, fica mais ou menos claro que existem, de fato, dons específicos e especiais. Nesse aspecto. E creio, sim, J.R., que a pessoa pode buscar e receber isso. O dom é espiritual. O dom não é habilidade, não é talento. Exatamente. É um dom, é uma coisa que vai além da sua capacidade que você possa elaborar. Você não treina para isso. Você pode até treinar para técnicas de evangelização e tal, mas é diferente. Muito bem. Então, nós temos aqui, não sei se agora há um consenso na questão do dom do evangelista, não da ação da evangelização. A evangelização está dentro daquele ponto original do testemunho, que não é uma coisa de silêncio. Porque, veja bem, se fosse em silêncio, veja, veja, olha bem, escuta só o texto bíblico, quem mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em silêncio. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os caras saíram falando. Então, quem acha que testemunho é silencioso, não entendeu o texto bíblico. Isso não é bíblico, não. Tá certo? Porque o texto bíblico é pra falar. Sim. Aí eu chego lá, quem é que foi que fez a frase? Se precisa, use palavra. Exatamente. Já vi pra tanta gente. Isso não é bíblico, não. Entendeu? E a pessoa atribui isso aí pra dizer assim, ó, não precisa falar nada. Aí começa um monte de gente, é isso aí. Se necessário, use palavra. Use palavra. A palavra é utilizada o tempo todo. Simone, ouvindo-a sobre esse assunto, especialmente se refere às mulheres, que tem, assim, uma oportunidade e uma habilidade. A mulher tem uma habilidade especial de ouvir acho que a mulher escuta, mas dizem que fala um pouquinho mais. O dom da palavra. Um tiquinho mais. Uma exceção. Mas assim, no aspecto do que envolve, né, os relacionamentos, criar relacionamentos, trazer as pessoas pra perto, agregar muito mais as pessoas. Tem objetividade, mas tem também muita subjetividade. Consegue falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo e ao mesmo tempo conduzir as pessoas para um mesmo assunto. Como você vê esse aspecto? Como você analisa esse aspecto? Então, as mulheres têm essa facilidade, né, de se entrosar mais, de falar mais, né, e com isso a gente consegue envolver mais as pessoas. E, então, a gente tem que usar isso, né, pras coisas realmente de Deus, pra evangelizar, pra fazer a missão que a gente foi chamada. Então, eu acho que as mulheres têm que aproveitar essa oportunidade, realmente. É uma oportunidade muito especial, né, a gente vê como as mulheres podem ser acolhedoras e o evangelho e o livro de atos especialmente traz isso de maneira clara, o grande número de mulheres ali na evangelização, no alcançando as pessoas, a igreja na casa de Lídia, a importância daquela igreja, pro aspecto mundial do que envolve a evangelização. Então, a gente tem essas habilidades que aqui estão. A terceira frase, aí, tô tomando as três palavras ditas inicialmente pelo pastor Neander, a primeira é a questão de testemunhar, a questão, ou testemunho, a segunda, do evangelista, a terceira, dos pregadores, que talvez seja uma outra área diferente, nem todo mundo vai ter essa habilidade, que aí nós estamos falando de público. O evangelista é individual, pode ser também no grupo, mas ele, sobretudo, uma pessoa que consegue interpessoal com muita habilidade. Você pode ter uma outra pessoa que é um pregador de multidão, mas colocar aí do lado de uma pessoa, você matou ele, não sai nada ali daquele mato. É verdade, eu conheço alguns assim, que tem um desempenho fabuloso na exposição pública da palavra, mas ele não é bom nas relações interpessoais, porque tem a ver com essa questão também do dom, nem todo mundo tem essa facilidade da comunicação plural, efetiva, na multidão, nem todo mundo tem isso. Por isso que eu acho que é uma coisa que a igreja precisa desenvolver bastante, essa visão complementar, ou seja, nós nos complementamos como um corpo e uma mão não pode dizer ao pé, não tem necessidade de você, o olho não pode dizer a mão, não preciso de você, ou coisa semelhante, como o Paulo elabora na carta aos coríntios, o que é importante é que a gente se complemente e rompa uma cadeia que eu acho que é hoje muito forte de competição. Hoje a gente está gerando uma necessidade de competição completamente equivocada, então se nós entendermos como somos complementares, até as próprias congregações de determinado bairro vão atender aquele bairro com mais excelência, porque uma congregação de repente milita numa dinâmica, a outra na outra e a gente se complementa como a igreja daquela localidade. Hoje, infelizmente, as competições impedem muito essa visão de complementabilidade. São 11 horas e 51 minutos aqui na 93 FM, nós estamos conversando aqui no nosso debate 93 de hoje sobre a bênção da evangelização, da obra missionária, do trabalho interpessoal, da preparação de obreiros, no crescimento, a pessoa ter uma experiência com Cristo e uma experiência com a Bíblia, é fundamental que essas duas coisas andem juntas, quem tem experiência com Cristo tem experiência com a Bíblia, ninguém fica só com a experiência com Cristo, ninguém chega a ter uma experiência com Cristo sem a Bíblia, tem muita gente falando de si, tem muita gente tendo que inventar histórias, tem muita gente tendo que criar histórias, até quando você ouve um testemunho, existem pessoas que tomam testemunho dos outros, inventam histórias para poder ter alguma coisa para contar, infelizmente, é uma realidade que nós pensamos enfrentar. A 93FM fez recentemente uma viagem missionária acompanhando o time da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista e esta viagem missionária que foi compartilhada com os nossos ouvintes, algumas vezes ao vivo, outras vezes imediatamente após, em razão dos sinais, etc., e ela foi transformada numa série e esta série você vai ouvir aqui agora, nós vamos iniciá-la hoje e a partir de hoje, durante quatro dias, você vai ouvir um pouco dessas histórias extraordinárias com um relato na primeira pessoa na voz do Juliano Medeiros que lá esteve com a participação do nosso time de jornalistas da 93FM na composição da matéria. É a 93FM que pensa mais do que especificamente em programas de rádio, mas pensa especialmente na obra missionária. Nós vamos ouvir juntos agora, você nos acompanha pelo aplicativo, pelo site, pelo rádio e naturalmente aqui no Facebook da 93FM também. Prepare-se para embarcar com a nossa equipe de jornalismo em uma viagem incrível no meio da floresta amazônica. Histórias emocionantes coração quebrantado em cada local onde a palavra de Deus se fez ecoar. Essa série de quatro reportagens especiais vai contar como é o trabalho missionário nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Seja surpreendido pelos milagres e maravilhas que Deus tem feito nesta região do norte do país. A reportagem é de Juliano Medeiros. Missão Amazônia A origem Eu viajei do Rio de Janeiro até Manaus capital do Amazonas para acompanhar como é o desafio de evangelizar os ribeirinhos. Ao todo foram sete dias de navegação pelos maiores rios de água doce do mundo. Acompanhei um grupo de trinta e três voluntários que abdicou dos compromissos profissionais e pessoais para se dedicar a espalhar o amor de Cristo. O projeto Amazônia desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista está dividido em diversas frentes de atuação como conta a pastora Germana Mateus coordenadora das atividades. Nós temos a plantação de igreja nós temos os missionários radicais que são jovens são enviados em duplas para as comunidades ribeirinhas nós temos o barco missionário programa de formação missionária onde esses jovens estudam se formam em teologia e nós temos também o projeto Novo Sorriso que são ações de compaixão e graça com médicos dentistas e enfermeiros que trazem o cuidado a essas comunidades. É um desafio propagar o evangelho por aqui como explica o pastor André Mateus também coordenador do projeto Amazônia. Amazônia é gigantesca aqui nós temos cerca de 37 mil comunidades comunidades isoladas que ainda não receberam o evangelho do Senhor. Atualmente a Junta de Missões Nacionais tem em campo no Amazonas 127 vocacionados os radicais são parte deles jovens de 18 a 49 anos de idade que passam quase dois anos imersos nas comunidades ribeirinhas eles levam uma vida simples dividem as tarefas com os nativos e entre uma oportunidade e outra vão falando de Jesus Tomás Correia é um desses voluntários ele é amazonense e está no campo no entorno do município de ter fé o povo da comunidade é um povo muito simples a simplicidade é algo que temos usado em favor do evangelho até porque Jesus também era simples antes de irem a campo os jovens radicais estudam três meses no centro de formação missionária da Amazônia o CFMA eu visitei o espaço administrado pela Junta de Missões Nacionais para chegar lá naveguei pelo Rio Negro por duas horas saindo do porto de Manaus até Tupé o sítio fica em uma área paradisíaca isolada cercada por floresta condições perfeitas para o treinamento desafiador como explica o pastor José Antônio aqui no projeto praticamente o missionário ele vai aprender tudo sobre o ribeirinho ou seja ele vai se preparar para que ele possa estar nas comunidades mais difíceis ele vai aprender a caçar vai aprender a pescar fazer sanitários ele vai aprender sobreviver na selva e poder alcançar aquele ribeirinho para Cristo no CFMA os missionários também tem aulas de evangelização e um espaço especial o jardim da oração onde desenvolve uma maior intimidade com Deus até a formatura são quatro anos nesse tempo acontecem diversos encontros no espaço simples que simula a vida do ribeirinho e onde é sobrenatural a presença de Deus eles continuem seguindo avançando em direção cumprindo tua missão muito obrigado como um trabalho de formiguinhas o projeto Amazônia vai chegando a lugares onde o homem nunca falou de Jesus em dez anos de atuação navegando pelos rios do Amazonas os missionários comemoram muitas vitórias mas também registram derrotas na plantação de igrejas nem todas as comunidades recebem os evangélicos de coração aberto não há tristeza uma alma rendida ao senhor é motivo de agradecimento a Deus vidas transformadas vão se multiplicando e deixando a marca da salvação e da palavra que faz novas todas as coisas no coração da selva amazônica tudo isso só é possível porque você tem orado porque você tem acreditado nesse trabalho nós pedimos que você continue com as suas orações não cesse de orar porque sem a mobilização nacional de oração nós não conseguiremos alcançar essas comunidades na próxima reportagem nossa equipe viaja a bordo do barco missionário por quase dois dias até chegar à tribo indígena dos Maiorunas em Marajaí há um clima de tensão no ar porque o cacique já expulsou de lá vários missionários será que dessa vez a história vai ser diferente? é minha gente muito obrigado aqui ao Juliano a nossa equipe de jornalismo pelo relato pela transmissão de todo esse conteúdo aqui através do rádio para o entendimento dos nossos ouvintes é possível sentir cada passo esse passo a passo tão importante e o pastor Davi esteve lá né pastor participou estava lá junto né agora foi sempre a benção demais ali foi a quarta vez que eu estive lá na Amazônia com a caravana no barco missionário né e Juliano e André estiveram lá viram como é que é um projeto um trabalho fenômeno que eles fazem ali jovens que estão ali muito conscientes e preparados para fazer realizar aquela missão ali naquele lugar e muitas vidas crianças adultos idosos tem se visto Jesus na vida de cada um dos nossos missionários ali então eu indico oriento quem nunca teve oportunidade de estar lá na Amazônia tem várias viagens só acessar o link da junta de missões nacionais participe de uma caravana dessa que você vai voltar transformado galera da rádio aí perguntar para André e para o Juliano foram de uma forma voltam de outra então é uma experiência indescritível a gente viver aquela experiência ali o que que Deus está fazendo na Amazônia através dos nossos missionários da junta de missões nacionais palavra boa encorajadora que traz para todos nós aquela ideia do que que vai acontecer lá o cacique vai autorizar não vai autorizar o evangelho chega naquele grupo ou não chega naquele grupo é amanhã né Marcelo é amanhã amanhã os nossos ouvintes vão tomar conhecimento nessa reportagem nessa série aqui que você está acompanhando aqui na nossa noventa e três FM esta que é uma rádio que se preocupa com algo além do rádio especificamente já disse isso aqui é bom registrar muito além do papel normal do rádio existem muitas ações que são feitas aqui de serviços para a comunidade de atendimento a comunidade de evangelismo da obra missionária de conscientização é um privilégio muito grande ter você com a gente aqui o Marcela Bastos me conta uma coisa Marcela quem está aniversariando hoje vou te contar já se você me passar o papel para cá está sem o papel Marcela pelo amor de Deus te conto agora e também tem uma outra coisa para te contar que eu estava vendo na câmera o que você quer contar antes aí é que a matéria essa reportagem vai estrear o podcast da noventa e três FM que vai se chamar Goodcast vai estar disponível no Spotify já a partir de hoje noventa e três FM agora em podcast matéria da Amazônia estreando hoje esse podcast acessa lá no Spotify ok aniversariante de ontem pastor Elias Braz do Nascimento da Assembleia de Deus em Rio do Ouro pastor Erivaldo Gomes da Assembleia de Deus Missões de Avivamento pastora Célia Cartacho da Igreja Batista Penel do Borel já hoje é aniversário da pastora Valéria Gomes da Silva da Igreja Pentecostal no Poder de Deus na Abolição pastor Sebastião Silva que é da Assembleia de Deus em Parada de Lucas pastor Sérgio Dias Calaça da Igreja Batista Missionária em Goiás pastor Sebastião Chuliver que é da Igreja Paixão por Jesus de Niterói pastor Maurício Sena que é da Assembleia de Deus de Bela Vista no Engenho Novo e o pastor Ney Eduardo que é da Igreja Nova Vida do centro do Rio de Janeiro e hoje vinte anos da congregação Vinho Novo da Vila Vintém e setenta e três anos da Assembleia de Deus em Engenho parabéns parabéns pra esse povo querido pra essas igrejas abençoadas muito obrigado pelo carinho da sua audiência pela sua participação pastor Neander um grande abraço meu irmão Deus abençoe sempre amém obrigado é muito bom voltar aqui muito obrigado pastor César Carvalho um forte abraço eu agradeço e quero também trazer aqui o abraço ao pastor Júlio César que está me acompanhando hoje é um amigo um adolescente que foi ovelha e hoje é um pastor numa comunidade com muita dificuldade mas está servindo ao senhor com muita dignidade maravilha querida Simone Deus te abençoe Simone obrigado Simone obrigada eu aí obrigada a todos pastor Davi obrigado meu irmão um forte abraço obrigado gratidão por estar aqui com vocês e privilégio estar aqui com vocês um abraço muito obrigado pelo carinho da sua audiência sua participação com a gente hoje aqui no Facebook da noventa e três FM e também pelo rádio em todo lugar acompanhando a gente nós vamos orar juntos vamos apresentar esses temas nossos diante de Deus em oração nós queremos orar também pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados muita gente precisando de uma ação sobrenatural de Deus em suas vidas mas nós vamos orar por você por você que ao ouvir o programa de hoje percebe-se na posição daquele que deveria ter falado e não falou a gente não consegue resolver o passado mas a gente consegue caminhar para o futuro com a graça de Deus aproveite as oportunidades ore busque a Deus eu vou contar o que você vai contar duas coisas importantes primeiro o que você aprendeu nas sagradas escrituras sabe que tudo que você lê Deus consegue trazer para a sua vida e te dá oportunidade para você compartilhar é incrível é um milagre que Deus faz a segunda coisa é conte aquilo que o senhor fez na sua vida é muito importante que você use essas duas coisas simples o que Deus já fez em você e o que você está aprendendo nas sagradas escrituras que você está vendo quando Pedro foi preso ele disse não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido é uma coisa clara diante dos seus olhos não há como parar de falar sobre esse assunto aproveite as oportunidades Deus vai te dar muitas hoje e vai te dar muitas oportunidades ao longo dos próximos dias para que você seja sábio seja sábia e aproveite muito bem essa chance de compartilhar o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo eu quero lembrá-lo lembrá-la do seguinte para que você receber seu evangelho alguém no passado falou quem no passado falou hoje talvez não fale mais não possa estar mais entre nós e Deus deu a você o privilégio de ser aquela pessoa que hoje tem a oportunidade de falar então fale fale de Jesus fale do que ele fez na sua vida fale do que ele relata no seu evangelho vamos orar por isso em nome de Jesus Senhor nós estamos na sua presença e somos agradecidos pelos aniversariantes mencionados aqui que a tua bênção seja sobre eles sobre as pessoas que estão enfermas aqueles que nos ouvem precisando de alento precisando da cura e de todas essas circunstâncias que ouvimos aqui desperta-nos como igreja para cumprir a missão que o Senhor nos tem dado mais do que obtenção de resultados nós queremos que a sua vida seja vista na nossa vida e que outras pessoas saltem para a vida eterna a partir da mensagem entregue por gente em todas as camadas dessa sociedade abençoada nós oramos por todos oramos contando com a tua graça com a tua ajuda em nome de Jesus que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93 things good you you Obrigado.